Fala aí pessoal, quem vos fala, Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, hoje vamos pegar Dark Shiva. Macalonia, Lake Macalonia, vamos lá? Vou tirar pra vocês aí o passo a passo, galera, como é que a gente faz pra gente chegar lá. Mas é bem tranquilo, chegou ali na Archip, pegou a Lake, mas tem no encontro pra você não pegar inimigos aqui. No mais é só ir andando normalmente. Esse inimigo aqui provavelmente, a Dark Shiva, ela tem uma agilidade muito grande, uma evasão muito alta, entendeu? E os ataques físicos dela causam Dispel, Confuse e Berserk. Então tem algo que previna isso, entendeu galera? Mas no mais, ela tem pouco HP, isso é bom. E ela tem só um milhão e duzentos, ou seja, de HP. Um milhão e cem na verdade, perdão. Só a gente direto, vamos lá? E... Dark Valeful, Dark Frit, Dark Ixion. A Dark Shiva eu considero mais forte porque se enche o Overdrive dela, ela vai dar um contra-golfo que vai matar toda a sua equipe. Tá? E... Ela já é um pouquinho mais forte. Por causa da agilidade dela. Mas o Overdrive aqui de Waka e de Tidos cai muito bem. Então vamos ver... O que vai acontecer aí galera. Chegando aqui. Volte para Macalana Temple. Sua traidora. Traidora, encontre sua salvação em Farplane. O que vocês tem que fazer? Atacar o mais rápido possível. Tá? Ataquem o mais rápido possível. A evasão dela é altíssima. Então vamos lá galera. Não Adrian... Eu vou ter ninguém mais rápido, mais rápido! O characters secaram no K очень e da cabeça longe para ganhar minha força. Gostei o N happyable da Laravel. Vamos embora. Bom. É isso aí, galera. Não dê tempo nem pra ela atacar. Detalhe, pessoal. Tá contando vitória. Nem sei se ela vai morrer. Ah, morreu. Seguinte. Ela tem, como eu te falei, ela tem uma agilidade muito grande e uma evasão muito grande. Ela pode, de cara, dependendo da sua agilidade, da agilidade que você tiver, ela pode, de cara, matar um personagem seu. Entendeu? Cuidado com o overdrive dela. O overdrive dela mata todo mundo. Use autolife, se for o caso. Se você tiver mais um pouquinho, um pouquinho mais abaixo. Tá? Vou mostrar agora meus status pra vocês. Mas antes eu vou ter que dar uma corrida aqui. E já volto já. Bom, no finalzinho ali, galera, tem que correr mesmo porque os soldados lá do templo vem atrás de você e fazem algumas batalhas aí com vocês. Então é isso aí, galera. Dark Shiva também foi de ralo, foi pro saco. Entendeu? Favoritem a gente. Não esqueça de dar um likezinho aí. Tá? Se inscrevam no canal. Galera, muito obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.